Quando ouvir um relincho alto e um gemido, um barulho de cascos de ferro a galopar, saiba que sou eu, a mula sem cabeça, e quem cruzar meu caminho, eu vou assombrar. Sou uma moça que em mula se transforma, na noite de quinta-feira, ainda mais se a lua encheia. Fiquei assim por ser a mulher do padre, e antes de virar mula, dizem que eu não era feia. Solto o fogo, e de longe se ouve os meus relinchos estridentes. Os meus cascos são de ferro ou de prata. Galopo a noite toda, e eles são bem resistentes. Para me desencantar, precisa ser corajoso. Tem que me espetar até o meu sangue pingar. Um outro jeito é tirar fora o meu cabresto. Se isso acontece, viro mulher e começo a chorar. Enquanto ninguém desfaz o meu feitiço, continuo sem cabeça, pela noite a assustar. Deixe-me seguir de vez o meu caminho. Antes de sair, uma música vou ensinar.